Tchu, tchu 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 Mas é aquela sarrada no ar Faz o passo, faz o passo indor romano Mas é aquela sarrada no ar Faz o passo indor romano Faz o passo, faz o passo indor romano Faz o passo, faz o passo indor romano Mas é aquela sarrada no ar Uh 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 Esse é o lança perfume Que te deixa assim Esse é o lança perfume Que te deixa assim Deixa os braços a desgovernar Deixa os braços a desgovernar Faz o passo, faz o passo, faz o passo Faz o passo, faz o passo, faz o passo Faz o passo indor romano Mas aquela sarrada no ar Faz o passo indor romano Mas aquela sarrada no ar Faz o passo, faz o passo indor romano Faz o passo, faz o passo indor romano Mas aquela sarrada no ar Faz o passo indor romano Faz o passo, faz o passo, indo-romano Faz o passo, faz o passo, indo-romano Mas aquela sarrada no ar Tchu, tchu, tchu Tchau, tchau, tchau